Três e três não são seis Tens de conseguir ver mais Ser imortal está no limite Entre o bem e o mal Olha pelo teu quintal Nem tudo cresce mal Queria por ti Para que deixes A tua marca no fim Ser um dos mortais Que quer um pouco mais Sou um dos mortais Que quer um pouco mais A tua marca no fim Sou um dos mortais Que quer um pouco mais Não sou mais que ninguém Imperfeita Um dos mortais Que quer um pouco mais Um dos mortais Que quer um pouco mais Que quer um pouco mais Que quer um pouco mais Um dos mortais Que quer um pouco mais Quir um pouco mais Que quer um dos mortais Que quer um poumel tee